Gente, hoje nós vamos passear um pouco, gente. E vou gravar tudinho pra vocês. Aqui, ó. Pra prendinha. Falei pra prendinha pra onde nós vamos. É, a gente vai na casa do Rafa Prima. Então fica aí ligadinho que a gente vai amostrar lá. Em dois minutos eu chego lá. Eu me esqueci. Bem, gente. E aqui o pessoal que vai aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o povo aqui. Tá resolvendo as coisas aqui, ó. Dá um tchauzinho aí, gente. Pra onde nós vamos? Pra casa da Tia Leda. Tia Leda. Cadê o Calvãozinho? Fala aí pra onde nós vamos, Calvãozinho. Oi, gente. Até daqui a pouco, gente. Volto mais gravando pra vocês, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.